Playstation 1 aí, ó, queridinho da galera, né, gente? Ó, hoje eu tô aqui na manja Mil Graus Games, tá, gente? Pra fazer o unboxing desse Playstation 1 aqui, tá? Playstation 1, PS1, tá? A gente tem vários nomes aí, vários apelidos pra esse console que foi tão nostálgico aí na vida de muita gente aí nos anos 90, 2000, né? E etc. E agora a Sony lançou aqui uma versão mini, né? O pessoal aí tá relembrando, né? Tá colecionando também essas versões mini que são bem interessantes da gente tá colecionando, tá? Hoje eu tô aqui, ó, né? Com esse daqui que é o Playstation Classic, tá? Playstation Mini aí, tem aqui na loja, tá? Se tiver interesse, gente, já entre em contato aqui com a loja. Hoje o valor desse produto aqui tá em R$349, tá? Às vezes você vê nesse item aí, esse vídeo aí, né? Hoje em dia já deve tá mais barato, né? Deve ter alterado aí o preço. Então entre em contato com a loja, tá? O WhatsApp aí, beleza? Então, ó, vamos fazer aqui um unboxing. Ele é o Playstation aí, ele já vem com 20 jogos já instalados, tá? Tem aqui, ó, algumas coisinhas, né? A gente pode ver aqui, ó, a caixa. Parte da frente, tá? Parte do lado aqui, ó, tem umas informações, algumas coisas que são incluídas aqui dentro desse pacote que a gente já vai ver agora, tá? Parte de cima, tá? E a parte de baixo aqui, beleza? Então, ó, vamos lá fazer um unboxing aqui, ó. Primeiro você vai abrir e você vai ter essa visão aqui da caixa. Vamos retirar aqui. Ó, que bacana, hein? É mais ou menos parecido com a visão que você tem quando você retira um PS4 da caixa, né? Que a caixa é branca, né? Somente o PS aqui, ó. Ó, a caixa é totalmente branca aqui. Aí, ó. Aí vamos abrir aqui pra ver, ó. Vamos lá, vamos lá. Nossa, cara. Ó, bom, não tem mais nada aqui. Olha só o tamanzinho dele, ó. Menos de um palmo, menos de um palmo pra ter mais ou menos a noção de tamanho. É bem pequenininho mesmo, bem compact. Bom, antes de mostrar aqui o console, vamos ver o que a caixa tem mais aqui a nos oferecer. Vamos lá, deixa eu ver como é que abre essa caixa aqui. Manual pra abrir a caixa, não temos. Ah, tá. Pronto. Bom, primeiro aqui, ó, a gente tem um manual aqui do usuário, tá? Um manualzinho, ó. Bacana, né? Olha que legal, gente. Já vem até com dois controles. Nossa, cara, que bonito esse controle, hein? Olha. Faço questão de abrir aqui pra mostrar, olha. E o cheiro? Cheiro de novo, cheiro de coisa nova. Tudo que eu abro, gosto de cheirar, de sentir esse cheirinho, olha. Nossa, cara, que nostalgia, hein? E aqui é o encaixe dele, ó. Tá? Que pena que esse encaixe aqui, ele é diferenciado, né? Seria legal se tivesse o mesmo encaixe do controle clássico, que a gente poderia até reaproveitar no nosso console original, né? O clássico da época, tá? Vem com dois controles. O cabo HDMI e o cabo USB. Agora eu vou tirar aqui o console, tá? Do plastiquinho. E vamos ver ele aí sem o plastiquinho, né? Olha que bacana. Olha só o tamanho dele, ó. Bem pequenininho, ó. Na palma da mão cabe, ó. Pra ter uma noção de tamanho. Aí aqui, ó. O power. O botão reset, o botão open aqui não abre, tá? Olha aqui, ó. Duas entradas USB, que servem aqui, ó. Pra gente estar encaixando os controles. Olha que legal, ficou o acabamento, ó. Bem bonitinho, hein? Olha que bacana. Tirar aqui, ó. E tá aí, ó. Ele é uma miniatura mesmo do PS1. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Na parte de trás tem o HDMI e aqui o encaixe lá pra alimentação, né? Beleza? Aqui é uma portinha fake, ó. Aqui não abre, não. Aqui não abre. Beleza, gente? Então, esse daqui foi o unboxing, tá? Do PS1 Mini. Lembrando que se você tiver interesse de estar adquirindo um item desse daqui, ó. Aqui na loja Mil Graus Games a gente tem a pronta entrega, tá bom? Então, entre em contato com a gente aí. Os links vão estar na descrição, tá? Os links pra contato. E aguardo vocês aqui, beleza, gente? Até a próxima e um forte abraço aí. E aí